Luzes, primeira cena, sol, Ipanema, cenário de mar Eu à vontade fazendo pose, chamando um close, rimando em ar No seu rastro eu viro super, apresso o clúper pra me mostrar Mas você nem prestou atenção, e eu quase me espativo no chão Corta, muda a cidade, é cinza tarde, a luz neon O seu corpo quase miragem, só de passagem no trianon No café do baixo, bexiga, você me intriga, me estende a mão Mas plaquete, não foi dessa vez, plaquete começa outra vez Takes, trucagens, manobras, é o fim da tomada 182 Na sequência, quem sabe se sobra, um breve momento só Pra nós dois, vira a volta, você me nota Chuva desbota, meu tom de azul Quem diria, eu qualquer nota Mais zona norte que zona sul Nos seus olhos brilha o convite Um novo script dizia sim E o seu zoom focaliza em mim Ação, enfim No seu coração, afinal Sintoniza minha estação Ação, enfim No seu coração, afinal Sintoniza minha estação Coração Sintoniza minha estação Coração Sintoniza minha estação Para o meu peça Lá da Bahia